Glória a Deus! Mais um dia com a permissão do Senhor, mais um dia a qual a gente se levantou pra saquear o inferno, mais um dia pra derrota do inimigo, porque estamos de pé. E a palavra do Senhor hoje pra mim e pra tua vida se encontra no livro de Coríntios 13, que vai nos dizer Ainda que eu desse todos os meus bens, vendesse tudo que eu tenho para doar os pobres, ainda que eu desse o meu corpo pra ser queimado como sacrifício, se eu não tiver amor, isso não me adianta em nada. Eu quero te dizer que todo sacrifício que você faz, se você não amar, não fizer por amor, não adianta, porque é o amor. O amor é a base de tudo, é o amor que é o alicerce, e o nosso alicerce é Jesus, e ele nos amou tanto ao ponto de entregar sua vida lá naquela cruz, por mim, por você. Eu quero te dizer que é o amor, o amor ele suporta tudo, o amor ele suporta tudo. Por que ele suporta tudo? Porque Jesus ele suportou. Quando a gente ama, a gente não desiste, o amor, ele tem que ser bondoso, misericordioso, é o amor. Já pensou se Jesus, naquele último suspiro que ele deu, ele tivesse desistido? Mas ele não desistiu, sabe por que? Porque ele nos ama. E Jesus já decretou sobre o teu respeito, você é amado, você é filho escolhido, você é filho escolhido. Jesus te escolheu, e ele te escolheu pra amar. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Passe a se sentir amada a partir de hoje, porque você é amada. Jesus, ele não deu sua vida em vão, ele não morreu em vão, e ele provou o seu amor lá naquela cruz. O amor do Senhor foi tão grande, chegou ao ponto de entregar sua vida por mim, por você. Você quer uma prova de amor mais grande do que isso? Não existe. Você quer uma prova de amor ali pra cruz? Porque foi na cruz do Calvário que o amor suportou. O amor suportou todas as coisas. Colocaram nele uma coroa de espinho, mas ele suportou. Deram vinagre pra ele beber, mas ele suportou. Sabe por que ele suportou? Porque ele te ama. Porque ele me ama, e ele veio pra luz da vida, e vida com abundância. Eu quero te dizer, sinta-se amado. O inimigo pode ter soprado no teu ouvido dizendo que você não é amado. Se mate, não se mate não. Porque Jesus, ele deu. A vida dele foi por mim, por você. Você é amado sim. E o inimigo, às vezes, quer fazer com que a gente pense ao contrário disso. Porque ele já tá derrotado. Mas pra gente ainda tem solução. Pra gente ainda tem perdão. Pra ele não tem, mas pra gente tem perdão. Você pode não se sentir mais amado por conta que você fez algo. E você acha que o Senhor tá distante de você. Eu quero te dizer, o Senhor não está distante de você. E eu quero te dizer que o amor te chama. E o amor é Jesus. Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. E ninguém vai até Deus se não for por ele. E eu quero te dizer que o amor, ele tá te convidando. Volte a amar. Às vezes a gente passa por feridas que a gente começa a endurecer o nosso coração. E o nosso amor, o próximo, vai se acabando. Mas eu quero te dizer, volte a amar como Jesus amou você. Volte a amar como Jesus te ama. Porque é o amor. O amor é a base de tudo. Você já reparou no amor de uma mãe estar com o seu filho? O seu filho pode aprontar o que for. Mas a mãe permanece amando ele. Assim é o Senhor Jesus. Às vezes a gente peca. Às vezes a gente entristece o Espírito Santo de Deus. Mas mesmo assim, ele tá disposto a nos perdoar. E continua nos amando. Eu quero te dizer que é esse amor que a gente tem que carregar. É esse amor que a gente tem que vivenciar. É esse amor que a gente tem que presenciar no nosso lar. É esse amor que a gente tem que ver nas pessoas. É esse amor que a gente tem que ver na nossa vida. É o amor de Cristo. Jesus, ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para dar sua vida. Porque ele nos amou muito. E que muito amou, muito perdoou. E eu quero te dizer que se você perdoa, é sinal que você ama. Então libere o perdão. Libere, repreenda essa mágoa. Que a mágoa, ela faz com que a gente comece a sentir raiva. E faz com que a gente comece a desprezar o ser humano. E o Senhor não tá aqui. O Senhor não nos colocou aqui para que a gente viesse a desprezar o nosso irmão. O Senhor não nos colocou aqui no mundo para que a gente viesse a odiar o nosso irmão. Mas ele colocou a gente no mundo. Para que a gente viesse a ser exemplo. Para que a gente viesse a ter o caráter dele. Que a gente viesse a amar como ele. E que a gente viesse a colocar no lugar do próximo como a gente. Às vezes a gente passa por situação cruel. Mas não é por conta disso que o Senhor deixou de nos amar. Então por que a gente vai deixar de amar o nosso próximo? Por que a gente vai deixar de amar a nossa família? Por que a gente vai deixar de amar alguém só porque essa pessoa nos viriu? A gente fere o Espírito Santo de Deus todos os dias. E mesmo assim quando a gente se arrepende. Ele tá do nosso lado e não desiste da gente. Eu quero te dizer que Jesus ele não desistiu de você. Eu quero te dizer que o Senhor ele te chama. Ele te chama para você voltar a amar. Ele te chama para você voltar a acreditar. Ele te chama para você voltar a orar. Ele te chama porque ele te ama. Fique com essa palavra e que Deus venha lhe abençoar. E que você venha entender que você é amado. E que você tá aqui porque Jesus te amou. Não porque a gente é merecedor. Mas a graça dele foi o suficiente. Foi o amor que ele sentiu por mim por você. Ao ponto de dar sua vida. Pra que eu e você estivesse aqui hoje. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.